Tem meia venda? Tem meia excelência? Tem meia meta? Tem meia qualidade? Tem meia grávida? Eu tô falando de interesa. E essa é a primeira palavra que você tá aprendendo comigo aqui hoje. Interesa. Repita comigo. O que é interesa? Interesa é o que eu tô fazendo aqui agora. Essa aqui é a melhor palestra que eu tô dando na minha vida. Mas a mulher é louca mesmo. E nem entrou e disse que é a melhor palestra que eu tô fazendo na vida dela. Como é que eu tenho essa convicção? Porque eu entrei aqui com a emoção da primeira palestra que eu dei na minha vida. Mas eu entrei aqui com a experiência, com a responsabilidade, com a emoção, com o conhecimento e dá a última palestra que eu tô dando na minha vida. Se essa for a última, vai ser a melhor de todas. Mas se eu der outra, depureta, vai ser a melhor que essa. É assim que eu faço cada coisa na minha vida. É assim que eu peguei o avião pra vir ontem do Rio aqui pra São Paulo. Eu entrei no avião com a emoção da primeira vez, mas sabendo que podia ser a última.